Oi, oi, galera! Eu sou a Nathalia Emei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, é o seguinte, o vídeo de hoje é um pouquinho triste, porque eu fui no mar e voltei e fiquei sabendo de uma coisa. A Rafaela está indo embora. Mas assim, eu não tô triste por causa dela. Não é por que eu tô triste? Porque a ratinha vai embora! Vem cá! Gente, eu adoro chamar ela de ratinha. Hoje ela tomou o primeiro banho. Mostra aqui pra galera que você tá cheiroso. Mas eu falei assim, oi, galera! Sente o cheiro aí, pessoal. Sente o cheiro, galera! Ela tá muito cheirosa. A Rafa tava dormindo nessa cama aqui. Ela já tirou tudo dela. E por que você tá indo embora? Porque eu preciso trabalhar. Ela precisa trabalhar. Quais os outros motivos? Ficar com a minha avó. Exato. A avó vai fazer uma cirurgia. Ela vai fazer essa cirurgia na segunda-feira, né? Hoje é sábado, no caso, o dia que a Rafa tá indo embora. Provavelmente esse vídeo vai sair amanhã, que o vídeo de hoje já tá editado, enfim. E aí ela teve que ir. A Rafa ia voltar com a gente. O Vini não ia voltar com a gente, porque ele tem um compromisso lá em São Paulo. Mas, enfim, tava marcado. Ah, vou voltar com a gente. E aí, infelizmente, ela vai ter que voltar antes. Eu preciso ir um dia antes pra descansar a cabeça, curtir minha paz. Que capra... Gente, ela tá agradecendo que tá ficando sem a gente, porque a gente acorda aqui, acorda ela, acorda a gata toda hora. Toda hora a gente tá mexendo. Mas, assim, toda hora a gente chamava ela pra sair, ela não ia. O nosso sair era tomar água de coco. Eu aproveitava que ele saiu e curtia a paz. Curtia a paz sem a gente. Agora, olha aqui, gente, eu vou ficar com saudade de você. A galera também. Você vai embora. Vai deixar a gente, gente, a Luna. Ela tá tão bonitinha, justo agora, que ela tá tão charosinha lá. Foi o primeiro banho dela, gente, que ela tá... Ó, tipo assim, não quero conversar com você. Ô, Luna, para de se fazer de difícil. Ah, ela gostaria de dar banho, né? É verdade. É porque, gente, eu sou a madrinha da Luna. Aí a Rafaela deixou só pra eu fazer as coisas ruins. Porque ela não quer... Porque ela fica chateada, tá? Ela não quer que fique chateada com ela. E aí ela fica chateada comigo. Você tem que prestar pra alguma coisa. É, pra alguma coisa eu tenho que prestar. Tipo assim, é dar remédio, só as coisas ruins. Inclusive, é... Gente, eu tô com uma espinha na ponta do nariz aqui, não reparem. Eu e a Rafaela. Ela ficou com inveja, cadê? Olha aqui, a espinha na ponta do nariz dela. A minha tá mais vermelha, que eu fico mexendo. Mas a gente vai ter que dar um remédio pra Luna agora. Pra ela viajar, pra ela não passar mal. É o mesmo remédio que eu dou pros cachorros. E adivinha quem que vai ter que dar? Você? É eu. Ô, Luna, não fica com raiva de mim. Eu te dou petisco, eu brinco com você. Bonitinha demais. Vou lá buscar o remédio, gente. Mas juro, eu tô muito, muito triste que ela vai ir. Porque, assim, a nossa viagem já tá quase na reta final. Inclusive, eu tô vendo que vocês estão amando acompanhar. Então eu quero ficar viajando bastante. Mas, infelizmente, a gente tem que ir, né? Mas ela vai embora bem mais cedo por esses motivos aí. E agora eu vou ter que tentar dar o remédio à Luna. Eu trouxe uma bolsinha aqui cheia de remédios. Inclusive, é esse remédio aqui, ó. A gente parte porque ela só pode tomar um quarto do remédio. Ela é muito levinha, né, galera? Mas é isso, gente. Eu tô muito triste que ela tá indo. Galera, já parti o remédio, ó. Esse aqui é metade. Aí, pra partir um quarto, a gente parte a metade da metade aqui. Não deu pra entender? Enfim, esse aqui é o remédio que tem que dar pra Luna. E eu vou dar aqui. Vou, não vou gravar pra vocês. Porque eu preciso me concentrar pra dar o remédio a ela. E eu já volto. Galera, acabei de dar o remédio. E ela fica tão chateada que ela não quer nem petisco. Olha só. A Tia Rafa dela, eu acho que ela come. Olha lá. Tadinha. Você perdoa. Ih, acho que ela tá com o gosto do remédio na boca. Gente, eu fico com muita dó, de verdade. Mas é necessário ela tomar. Porque senão ela passa mal, né, na viagem. Ela comeu? Ou não? Não tá querendo comer, olha lá. Não fica com raiva. Tadinha. Olha lá. Ela fica muito chateada. Dá muita dó. Gente, gato. Eu reparei que gato é muito diferente de cachorro. Olha ali. Ela virou as costas. Tadinha. Gato é muito diferente de cachorro. Gato, ele fica chateado mesmo, entendeu? Com a gente, quando a gente faz isso. Cachorro, não. Pode dar o remédio, pode fazer o que for. Que depois você dá um carinhozinho nele, ele já fica tranquilo. Ela ficou super chateada, tadinha. Ai, eu tô com muita dó. Mas não significa que ela vai parar de aparecer aqui também no canal. Vou fazer outros vídeos com ela. Enfim, vai ter muita coisa legal ainda. Ela tá fechando ali a mala. E olha onde que ela tá. Ô, princesinha. Vem cá, vem. Vem com mim. Ela não tá nem querendo brincar. Ela sabe que, assim, aconteceu alguma coisa. Rafa, você não quer deixar ela comigo, não? Não. Nem dois dias só? Não. Nem um pouquinho? Não. Eu não fico sem ela, mas não. Galera, tem um mês e pouquinho que a Rafa adotou a Luna, né? Mas, eu tô chamando ela de ratinha porque ela, quando ela tá brincando, quando ela quer correr de alguma coisa, ela passa muito rápido. Ai, eu fico brincando com ela de ratinha. Mas, ela adotou ela tem pouco tempo, né? E já não desguru demais. Mas, juro que eu vou ficar com muita saudade. Eu tenho certeza que vocês também vão ficar com muita saudade. Ela ficava brincando aqui nessa varanda. E, agora, ela já não vai empoder mais, né, galera? Juro. Olha só como que ela tá tristinha. Mas, é isso, né, gente? Vida que segue, já estamos aqui de noite, ó. A venta tá bem escura e ela está indo embora. Eu vou tentar segurar ela e ficar com ela no colo o máximo que der, né? Porque a Rafa já tá até chamando um aplicativo pra levar ela até a rodoviária. Mas, sério, dá pra ficar triste. Você é muito fofa, Luna. É, você é muito fofa. Galera, ela fica tentando fugir da nossa mão, né? Eu fico perguntando. Será que ela sabe que ela tá indo embora? Não sei, né? Eu acho que ela já tá um pouco sonolenta. O remédio dá sono, né? Pra eles dormirem mesmo. Pra eles não passarem mal durante a viagem. Eu acho que ela vai dormir, tipo assim, a viagem inteira. Mas, eu vou dar mais uns aqui, né, pra Rafa. Pra ela poder ir tranquila. Eu só não sei como que eu vou destacar isso aqui, né? Porque eu precisaria de uma tesoura. Eu sei que o Vini tem, mas... Eu não sei aonde que tá. Deve ficar aqui na mala dele, ó. Galera, olha os cachorros aqui. Coloquei eles pra despedirem dela. Despede da bebezinha. Ah, ele cheirando ela. Tá vendo por que ele não pode deixar? Porque eles ficam muito eufóricos perto dela. E ela não gosta. Ela não gosta dessa euforia toda. Galera, é o seguinte. Estou aqui já em outro dia. Minha espinha no nariz parece que piorou. Mas tá tudo bem. Estamos aqui ainda na casa de praia. Gente, olha isso. Juro, eu não quero ir embora. Já estamos quase nos últimos dias daqui. Hoje tá um solão. Eu quero entrar no mar ainda. Eu vou gravar entrando pra vocês. Mas eu vim aqui finalizar esse vídeo. Juro, a gatinha e a Rafa estão fazendo muita falta. Juro, a gatinha, gente. Faz uma alegria pros cachorros. Inclusive, os cachorros estão lá embaixo. Vou levar vocês. Gente, eu juro pra vocês. Os cachorros estão adorando a casa. Eles estão aqui agora. Gente, eles estão amando. Porque aqui eles têm espaço pra brincar, pra correr. Olha o tamanho do quintal que eles têm. Tem grama, tem tudo. Inclusive, olha que bonitinho. Eles estão ficando com uma coleirinha assim. Porque quando a gente abre o portão, a gente segura eles, né? Pra eles não fugirem. Gente, aqui é lotado de passarens. Olha isso. Tem muito passarens. Inclusive, tinha um passarens mais cedo fazendo um ninho. No carro do Brenner. Do nada. Galera, mas é isso. Eu tô muito feliz de estar aqui. E eu queria dar um recado pra vocês. A nossa maratona de praia, ela já tá acabando. Mas eu vou fazer uns vídeos ainda lá em casa. E depois a gente tá querendo viajar pra outro lugar. Eu acho que vai ser muito legal. Então eu quero a opinião de vocês. Se você aí de casa ia gostar que a gente fizesse uma outra viagem pra um outro local. Não seria pra praia. Comenta assim, Natália, eu ia gostar. E um lugar que você acha que é legal pra gente viajar. Não seria praia, né? Porque a gente tá acabando de sair de praia agora. Então eu gostaria da sua opinião. Me conta aí aonde você gostaria que a gente gravasse vídeos, entendeu? Sei lá, no floresta, no acampamento. Vocês sabem que a gente já fez vídeos em acampamento. Então, qualquer lugar. Mas é isso, gente. Antes da gente finalizar, deixa muito, muito like. Se inscreve aí no canal e ative o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Se você perdeu algum vídeo da maratona de praia, entra aí, tá bom? É isso, gente. Deixa muito like, se inscreve no canal. Um beijo e tchau.